Olá amigos do youtube sejam bem-vindos ao meu canal Amo Orquídeas hoje eu tô aqui pra falar sobre essa mancha preta aqui ó na folha aqui ó essa aqui ó deixa eu pegar a orquídea aqui pra vocês verem melhor ó essa mancha preta aqui gente tá vendo aqui e aqui ó essa mancha preta gente tem um fator pode ser queimadura de sol ou queda de temperatura aqui foi queda de temperatura porque ontem ela tava normalzinha até a noite aí amanheceu assim pretinha hoje queimadura de sol essa orquídea já sofreu queimadura de sol vou achar aqui e ver se ainda tem a folha vamos ver aqui olha a diferença não aparece nada do outro lado só aqui agora aqui tá preto aqui e no inverso a gente vê também preto isso é queda de temperatura gente diferente diferente de fungo fungo não é dessa forma fungo fica pintas pretas na manchona grande tem orquídea que pode acontecer isso eu tenho orquídea assim ó falenopsis essa daqui foi tratada fungo fungo essa daqui também ó acabou pegando fungo ó a situação de fungo é assim ó fica do outro lado também e essa folha vai ser descartada ó fungo ó e essa folha vai ser descartada ó e essa folha vai ser descartada ó vocês podem pensar que a gente que tem orquídea que tem canal no youtube não tem orquídea um problema tem sim e infelizmente agora eu tô sem fungicida e vou comprar só agora no final do mês pra poder tá aplicando então gente isso daqui não é fungo isso daqui é queda de temperatura agora a gente tá na época do inverno mês de junho caiu bem a temperatura aqui por esses dias então acontece isso então gente nas orquídeas eu já perdi folha de orquídea assim até o vulvo acabou empretejando tudo dá trabalho pra orquídea se recuperar de novo infelizmente é casos que acontecem e não tem muito o que fazer não gente infelizmente torcer pra essa mancha não aumentar se tiver que aumentar a gente vai ter que sacrificar esse bubo aqui vai dar uma floração tem gente que costuma cortar essa folha aqui ó pra baixo da mancha preta e selar o corte com canela ou com uma calda bordalesa né fazer aquela pasta e passar eu vou esperar vamos acompanhar aqui pra ver se vai aumentar ou não se não aumentar eu vou deixar assim caso contrário eu vou ser obrigado a cortar essa folha aí e é isso gente esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado da dica não esquece de deixar um like no vídeo se não for inscrito se inscreva com